Quando eu te vi, eu me encantei Coração gostou, eu me apaixonei Foi rápido demais, explica não sei A química bateu quando eu te avistei Foi rápido demais, explica não sei A química bateu quando eu te avistei Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor Meu bem, você quer ser o meu amor Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor Meu bem, você quer ser o meu amor Alô meu vaqueiro, eu sou o marom, tamo junto, hein Quando eu te vi, eu me encantei Coração gostou, eu me apaixonei Foi rápido demais, explica não sei A química bateu quando eu te avistei Foi rápido demais, explica não sei A química bateu quando eu te avistei Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor Vem, você quer ser o meu amor Vem, você quer ser o meu amor Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor Vem, você quer ser o meu amor Puxa Biti, alô Gedão, bota pra tocar meu filho Alô Erika Souza, painel da onda, é pra os freios da minha unha, estourou Alô Lucas da Mídia, Zé Cariri, alô Axelé Essa tem que tocar no pare não sofrer, hein Estourou, estourou O repertório atualizado Ô, o Muzi chegou Lucas Araújo Tu sempre adorou um pancadão Me trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha malvadão Tu sempre adorou um pancadão Me trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha malvadão E o Nato já parou pra pensar Que é automaticamente quando mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue mais parar O Nato já parou pra pensar Que é automaticamente quando mexe sem parar Munda balança e você não consegue controlar Munda balança e você não consegue mais parar Tu sempre adorou um pancadão Tu trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Tu sempre adorou um pancadão Tu trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão E o Nato já parou pra pensar Que é automaticamente quando mexe sem parar Bundo a balança e você não consegue mais parar Bundo a balança e você não consegue mais parar O Nato já parou pra pensar Que é automaticamente quando mexe sem parar Bundo a balança e você não consegue controlar Bundo a balança e você não consegue mais parar Alô, Pablo K, BR, Té Produções Meu nome é Lucas Araújo, entretenimento Alô, Alê do Bissô Alô, Edinho, sou o alumínio de ouro, tamo junto Alô, Piagão Alô, Edinho, sou o alumínio de ouro, tamo junto Alô, Lucas da Mídia, Pisei, Pariri Paredão, Destei, Rodei O meu argumento louco é o bonzinho de novo pra parar, mozão Eu te faço recheir o corpo, balança gostoso Vem aqui, mozão Qualidade dos paredões Paredão Que eu já tenho as manhas de fazer jogar Chega boom, chega boom, chega boom, chega boom Vai, chega boom, chega boom, chega boom O meu movimento louco é bom, sigo de novo, prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo, balança gostoso, vem aqui, mozão Bom, alô, que balança que eu já tenho as manhã de fazer jogar Joga bom, joga bom, joga bom, joga bunda, vai! Joga bom, joga bom, joga bunda, vai! Joga bom, joga bunda, vai! Joga bom, joga bunda, vai! Joga bom, joga bomb, joga bunda, vai! Joga bunda, joga bunda, gostosa! Joga bum, joga bunda, joga bunda, vai! Joga bunda, joga bunda, vem! Lucas Araújo! Alô, é nó, divulgações! Tem que aceitar! Alô, minha equipe, os primos, vai ter a minha transão, J.P. Ponzeiro, é o nome do garoto Alô, galera da GSM, Jax Flanjoia, tê-lo junto Alô, Cristabel, essa é a história, meu filho Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que prisão, é coisa do coração Por que eu tô querendo mais? Por que na cama é bom demais? Se só teu é meu desejo, sem você eu não me vejo nunca J.P. Ponzeiro, a qualidade dos seus paredões Sai, eu sou o riso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro e esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que prisão, é coisa do coração Por que eu tô querendo mais? Por que na cama é bom demais? Se só teu é meu desejo, sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro e esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Namora comigo Obrigado.